Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, eu tô bem também As pessoas têm notado que você anda meio estranha Você tá distraída Tem um cara que trabalhou comigo Alguém pra você conversar Qual é o nome do seu bichinho? Eu não tenho bichinho Não tem? É a primeira vez Entra comigo Você não Senta Senta Fica Você foi uma indicação na Novos Horizontes Meu marido que tá lá Eu estou afastado do campo de saúde mental Há 10 anos Pra ser veterinária? Uhum Isso não é estranho? É que eu não faço mais esse tipo de coisa Sem querer ofender, mas dá pra notar Ai! O pássaro achou que você fosse uma ameaça Agora eu sou Sai daqui! Vai embora! Tá familiarizada com o terceiro estágio do processo de luta? Sai daqui! É a raiva O que vem depois disso? Depressão Certo Mal posso esperar Qual é o seu plano? Eu só preciso de um minuto Pra pensar sobre o que vem pela frente Carreguei ela por nove meses Então por que você tá aqui? Jack Jack Não é sobre a Kate É sobre o Jack e você Como podem recomeçar? Então você é o terapeuta dela Mas em forma de veterinário? Bom, é sim É tecnicamente Tem coisas fora do nosso controle Vamos seguir em frente Melhorar Vamos descobrir uma vida diferente Ainda melhor do que a que tinha Minha esposa não sabe desistir E eu a amo muito por isso Eu não quero desistir com ela Me dá um peço Os torninhos são diferentes dos outros pássaros Constroem um ninho Juntos E protegem um ninho Juntos Não estão destinados a existir No mundo sozinhos Por conta própria Muito sutil, Léon Também acho Não estão destinados a existir